No baile de Dona Esté Feita a semana passada Por andar com o chofé A dançar com a criada Dizia-lhe ela baixinho Na prise ex-bestial Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal A Dona Inês Siquiosa Não resistiu ao whisky E para se tutrar famosa Quis ir dançar o twist Ao dar um jeito Que é de São Pedro da Cova Para mostrar que ainda é valente Foi dançar o bossa nova Escorro com o suai No baile de Dona Inês Siquiosa No baile de Dona Inês Siquiosa A alfa se devorou Faltou a luz e jurou-se A confusão natural No baile de Dona Inês Siquiosa E a louca que já encontrou-se Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Era um praia sete e pico Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal Oito e coisa nova e tal